Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Olha aqui de olho novamente, estou com um novo vídeo e eu prometi que tanto esse vídeo, dessa vez eu vou cumprir e eu vou falar para vocês do CK1 Summer 2014, não preciso nem falar em que ano ele foi lançado né? É um perfume que eu diria que é um cítrico aromático, ele é unissex, é vendido como unissex, é em questão de aroma até a presente data, estamos aqui em setembro de 2016 e é o perfume que eu mais gosto da linha CK1 Summer e galera, gosto muito dele porque ele é um perfume que ele é cítrico, ele tem essa nota de limão do Taiti, aquele limão bem azedinho, bem cítrico e ele também tem aqui nota de toranja que é essa outra fruta bem cítrica também E ele também tem esse melão na nota da saída, mas o melão ele fica mais lá no fundo, eu sinto muito mais o cheiro do limão do Taiti, você borrifa esse perfume, você sente esse aspecto cítrico, é um perfume muito cítrico e o mais gostoso de tudo é que ele tem notas de leite de coco Então o que acontece? Você sente essa nota cremosa de coco aqui no fundo, que dá um aspecto legal, que evoca esse ar de verão aqui dentro, sabe? Coco e tudo mais Ele também tem notas aqui dentro de cipestre, tem cedro, também tem a fresia, que é uma flor que ajuda aqui no frescor desse perfume e também ele tem nota de açúcar e tudo mais Mas eu vou falar pra vocês as notas que eu mais sinto, eu sinto muito esse limão do Taiti, que quando você passa esse perfume, deixa eu dar até uma borrifada nele aqui Você sente o cítrico desse limão do Taiti, eu acho mais engraçado que essa toranja também, que é cítrica, vem junto e ele tem uma nota muito evidente, uma nota fantasia de tequila, que é feita com agave azul Que, pra quem não sabe o agave azul, é uma pinha que nasce no chão, assim, ela é toda espetada e você corta as folhas dela, ela fica tipo um abacaxi E ela tem um cheiro que lembra um abacaxi mais herbal, algo mais verde, entendeu? Então esse perfume, ele tem sim, antigamente eu não sentia muito E eu parei pra analisar, e tanta Jéssica antes de falar pra mim, e eu parei pra analisar e realmente, cara, eu sinto aqui um cheiro de um talo de abacaxi Eu sinto esse cheiro de limão do Taiti com a toranja, dando um aspecto bem cítrico, eu sinto essa nota fantasia aqui de tequila Com esse aspecto de um talo de abacaxi, que dá um cheiro de abacaxi legal aqui dentro, um abacaxi mais verde e tudo mais E a nota de coco, eu só vou sentindo mais o cheiro aí do cedro, essa nota mais amadeirada, mais um finalzinho da fragrância Mas no começo, é isso que eu sinto, ele é bem, eu acho esse perfume bem linear, ele é basicamente quase o mesmo cheiro do começo ao final Eu sinto esse cheiro cítrico do começo por maior parte de daqui, o cheiro também da nota aí de leite de coco, eu sinto por toda a fragrância Então basicamente, é o que eu falo, é quase o mesmo cheiro do começo ao final A diferença é que no começo ele é um pouco mais cítrico e no final ele é um pouco mais amadeirado Com todo esse estilo aí do leite de coco aqui dentro, que você pode sentir Então é muito legal, vou falar da projeção Esse perfume projeta legal pra mim durante umas duas horas, eu sinto ele legal E ele fixa em mim em torno de seis horas Já vi gente falando que esse perfume fixa mal, fixa em torno de três, quatro horas Mas, não sei, eu acho, cara, eu sinto durante três, quatro horas, eu sinto ele tão legal na minha pele Eu sinto ele bacana mesmo durante seis horas Galera, esse perfume aqui, ele funciona pra qualquer idade É um perfume nissex, combina com qualquer pessoa, homem ou mulher Então tá aqui, esse perfume aqui, muito bom, muito bacana E galera, sabe o que eu gosto de tudo? É que a Simone Sanches vende esse perfume Ela vende ele em torno de 90 a 100 reais Imagina aí pagar 90 a 100 reais um perfume importado Até os boticários, naturas da vida, tá acima de 100 reais Então tá ótimo, aqui é um perfume diferenciado Você vai usar esse perfume no seu dia a dia, no trabalho Esse perfume é ótimo pra isso Pra trabalho, escola, pra barzinho Quando tá calor, esse perfume é maravilhoso você usar E o mais legal de tudo é isso mesmo Então vou deixar o link da Simone Sanches aqui na descrição do vídeo Pode comprar com ela, ela vende eles deslacrado Então, mas são originais, pode confiar, muito de boa mesmo E galera, muito bom mesmo Você que tá em busca de algo pro seu dia a dia Pro calor E você não quer esse perfume que todo mundo tem aí Quer um perfume importado, diferenciado Tá aqui, CK One Summer 2014 Tá aqui o frasco dele assim Ele vem sem tampa mesmo Ele é esse borrifador assim É uma cor meio turquesa Não sei se no vídeo ele vai mostrar bem Fica entre azul, verde e metálico As bordas dele tem essa cor meio turquesa E aqui por dentro é amarelo Aqui abaixo tem as informações do perfume com lote e tudo mais E aqui em cima assim Bem legal mesmo Aqui mais, tá vendo uma coloração azulada na lateral Aí vai ficando esverdeada até ficar amarelo aqui no meio Nome CK One Summer Não sei quem foi o perfumista que criou essa fragrância Mas eu gostaria de dar os parabéns Tá aqui o meu CK One Summer favorito Que é o 2014 Então galera, vou deixar o link da Simone de São Isso aqui abaixo na descrição do vídeo Grupo Outlet de perfumes Pode comprar, ela vende outros perfumes também Originais, deslacrados Por preços maravilhosos Então é só procurar Então galera, você também que quer falar sobre perfumes Vou deixar o link do Confraria de Perfumeiros Que a gente fala de perfumes nacionais, importados e tudo mais Vou deixar na descrição do vídeo Em minhas redes sociais Meu blog, visite lá Quem gostou do vídeo, clica em gostei Quem não gostou, pode clicar em não gostei Quem quiser compartilhar, compartilhe o vídeo E você que não é inscrito, inscreva-se Um forte abraço a todos Vejo vocês aí na próxima Valeu galera!